A MENSAGEM DE A MENSAGEM DE BELÍTU Oh... Chico usando a solta, mas eu sou o MacGyver Não podem condenar-me, na ausência de cadáver Eu sou o violador do teu rapper favorito Eu sou o outro homem que a tua dama dá o pito Presta bem atenção, puta eu não repito Não misturo com merda, hum, sou esquisito Já sei que não gostas da minha maneira de falar Mas eu tenho que te dizer Vai para a puta que pariu Eu não canto com gente que a gente nunca se viu Agora todos querem dar uma volta com o vadio São putas, são cabras, são patas, são claras Caras, baratas, dedos, piados Tudo putaria de mesmo saco Mas boy, meu amor, não é ingrato Eu não sou esquisito, dava um bito e eu rebento Eu dormia com ratos e cagava o relento Aqui nenhum bandido me ensina o que é que é Se a foda o teu bairro aí não mora o talento Odeia Flor e Bela anda metida com o preto Boy, manda na chuva, mas eu mando no tempo É ordem criminal, é nova ordem criminal É ordem criminal, é nova ordem criminal Senhores, não me peçam mais fechings e tal Larga-me o rap marginal, tchau Odisse ganks, nega-odisse ganks Odisse ganks, nega-odisse ganks Odisse ganks, nega-odisse ganks Odisse ganks Preocupa-te contigo, no povo town e jamais será vencido Odyssey Gang, Gang Bang Não rapas um caralho, larga o maio do meu amigo Odyssey Gang, nigga, Odyssey Gang Odyssey Gang, nigga, Odyssey Gang Odyssey Gang, nigga, Odyssey Gang Odyssey Gang Eu sei que mordei, encheu panlei de merda O povo está na moda, toda a gente agora em treda Já não és bimbo, rapper azeiteiro Que safou do Dardanhã, aqui no Amoscuteiros Já gostas de pretos, brancos como o Obama Meu filho da puta, levas com o Ossamo Odyssey Gang, nigga, Odyssey Gang 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 I'm sorry, my friend My friend My friend Se inscreva no canal.